No acampamento Farroupilha, mais de 20 mil pessoas participaram da segunda edição do evento que encerrou neste domingo. Mas bate, mas que coisa! Olha só, o acampamento comemora a Revolução Farroupilha e fortalece a cultura tradicionalista gaúcha na região. Tem os cataúchos também misturados lá no povo. Veja só. A Revolução Farroupilha, também chamada de Guerra dos Farrapos, foi a mais longa revolta brasileira. Durou 10 anos, de 1835 a 1845. E apesar da vitória militar do Império do Brasil contra a República Rio-Grandense, a batalha significou a consolidação do Rio Grande como força política dentro do país. É por isso que todos os anos, gaúchos e simpatizantes da cultura tradicionalista se reúnem para compartilhar histórias e curiosidades sobre um dos fatos mais importantes do país. Em Camboriú, a segunda edição do acampamento Farroupilha reuniu famílias inteiras numa grande confraternização. A cultura gaúcha, na realidade, cultiva a família. Ela cultiva a união entre as famílias, que não é só parentes exatamente, mas os amigos. E as mesas, grandes mesas aí também com amigos e várias famílias reunidas e fazendo a refeição juntas e conversando e aproveitando aí com a gente. Se estamos falando de cultura tradicionalista e gaúcha, o que é que não pode faltar na gastronomia? Churrasco, isso mesmo. E ele estava lá, de todos os jeitos. Assado no tradicional fogo de chão. É feito o preparo todo, limpado ela, engancha ela, coloca no fogo de chão aí e deixa mais ou menos aí 4 a 6 horas para assar bem. Depois de pronta, só servir lá e degustar. No tonel ou no rolete, não faltou também o tradicional chimarrão. O cavalo amigo fiel das lidas campeiras e, claro, as apresentações artísticas e culturais. Tudo para enaltecer a importância da cultura riograndense. Que teve jovens, teve pessoas idosas, mas muitas crianças. Então eu percebo que as pessoas têm gostado muito de estar aqui. Tem um ambiente, uma energia boa e está sendo muito bom. O local perfeito para fazer novos amigos. Quem já conhecia, voltou. E quem participou da experiência pela primeira vez, gostou e vai voltar. O povo acolhedor daqui, o povo que gosta da tradição, o povo que gosta da amizade, de fazer amizade com o vizinho que está chegando. Carioca que vem lá do Rio de Janeiro de chinelo, acampar na lã. Meu filho. Tirando os vizinhos que, pô, eu estou com chinelo, né? Todo mundo falando, e, pô, o acampamento é farroupilho, o cara de chinelo e shortinho, isso é carioca. Mas a gente está, estou gostando, a primeira vez nossa aqui, né, presente. E é isso, a vida de campismo é isso aqui. Nós estávamos viajando, aí viemos receber apoio, né, que a gente viaja através de apoio e fazendo amizade. Aí ele, vamos para o acampamento farroupilho, ele falou assim, vamos, para a gente é uma coisa diferente, nós nunca havíamos participado a primeira vez. Então, assim, pô, estamos adorando tudo, a cultura, as comidas, as amizades, tudo muito agradável. Não tem coisa melhor do que o campismo, o meio do campismo é o melhor meio que tem. Petroleiro aposentado, junto com a mulher e a filha de 15 anos, Orléans vive a vida viajando em um trailer. E é claro que a gente aproveitou para saber como é ter uma casa sobre rodas. Nós temos aqui uma cama, que é uma beliche, né, e vira um sofá durante o dia. Aqui a gente tem uma cozinha interna, tá? Aqui nós temos o nosso quarto, a nossa sala, que durante o dia, a noite, vira o quarto. Essa mesa aqui, ela vem para cá, aqui vira a cama de casal, a nossa cama de casal. Aqui nós temos a televisão, nós temos geladeira, temos o ar-condicionado que toca pela placa de energia solar durante o dia e a noite durante três horas, nós temos o painel. E aqui o principal é o banheiro, né, que não pode faltar. Nós temos o banheiro com chuveiro a quente. E aqui é uma casa completa. Aposentei e estamos vivendo na estrada. Não tem coisa melhor. A família carioca se divertiu na passagem por Santa Catarina e prometeram voltar. Para esses aventureiros, a gente deseja muitas outras boas viagens e experiências. Tchau!